E aí galera, beleza? Brizzy aqui de volta com mais um vídeo do EFootball 2023 Mobile, cara, quase que eu ia falando 2024 Mobile, a gente já tá na expectativa, chega EFootball 2024, então bora lá galera, treino do DiMarco aí que tá com a ficha excelente, hein? Esse DiMarco aqui a galera vai querer. Lateral esquerdo, pessoal, com estilo de jogo lateral atacante, altura 1,75m, joga na Inter de Milão, a fera tá aí, pessoal. A ficha que eu fiz pra ele foi o seguinte, 4 no passe, 4 no drible, 8 na destreza, 16 em força nas pernas, força na bola aérea 4 e defesa 8, pessoal, um lateral que ataque e defende, tá? Muita qualidade. Ele vem ali, destaque, né? Vou falar aqui os destaques. Passe alto 8,4m, curva 80m, velocidade 9,2m, aceleração 8,3m, força do chute 9,2m, resistência 94m, ele joga, pessoal, de lateral esquerdo, de MLE e de zagueiro também, tá, pessoal? Pede um pouco de overall, mas joga, tá? Quando você coloca ele no time, ele vai pra 98 de overall. E aí, pessoal, fica com passe alto 8,6m, curva 8,2m, velocidade 94m, aceleração 8,5m, força do chute 9,4m, resistência 9,4m, tá? Ele tem afastamento acrobático, chute primeiro, interceptação, chute com peito do pé, precisão à distância, curva para fora, cruzamento preciso e passe na medida. É completo, pessoal. Completo demais aí o menino de Marco, tá? Então é isso, pessoal, tá? E o treinão dele aí, 98 de overall, tá? E é isso, sem proficiência, tá, pessoal? Sem proficiência. Espero que vocês tenham curtido e gostado aí do treino do de Marco. Tamo junto, galera. Nos vemos em um próximo vídeo. Até lá. Valeu e fui!